Bom dia amigos motoristas, estou aqui em Brasília, no anexo 4, ali tem outro anexo, o 3, e estou aqui ó, mais uma vez para lutar pela nossa categoria, entendeu? Sou motorista de aplicativo e não tem como eu aceitar R$ 32,00 a hora e não tem como a gente aceitar o sindicato, o sindicato não nos representa. E eu estou aqui para convencer os deputados que nós temos que ganhar R$ 2,00 por KM, R$ 0,40 um minuto, e tem que ter uma saída mínima também, pelo menos uns R$ 10,00. Já precisamos profissionalizar a nossa categoria, precisamos receber valores justos, precisamos ser uma categoria onde é valorizado o motorista, porque o motorista investe muito nessa profissão. Então temos que convencer os deputados que se essa PLP for para votação com o sindicato e R$ 32,00 a hora, não pode passar. Então estou aqui para visitar deputado a deputado e fazer esse pedido em nome de todos os motoristas. Curitiba, representado aqui em Brasília através do Guerra, tá? Tamo junto aí pessoal. Tchau. Tchau.